Jornal da Manhã. Estamos ao vivo aqui na CBN Juiz de Fora dando prosseguimento ao projeto eleições dois mil e vinte voto e cidadania entrevistando os candidatos ao segundo turno das eleições em Juiz de Fora começamos nesta quarta-feira com a candidata Margarida e agora vez o candidato do PSB Wilson Rezato através de um sorteio estabelecido entre as suas assessorias. Essa entrevista vai ao ar ao vivo aqui na rádio CBN Juiz de Fora 91.3 FM até meio dia e será exibido também na íntegra mais tarde ainda nesta quinta-feira nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. Comigo nessa entrevista os companheiros Renato Salles e Gabriel Borges. Eu já saúdo e agradeço a participação a gentileza em participar dessa entrevista do candidato Wilson Rezato do PSB. Muito obrigado candidato mais uma vez por participar da entrevista conosco aqui na CBN. Obrigado a todos vocês da produção pelo convite. Obrigado eleitor e o ouvinte que nos estiver ouvindo. Agradeço a você especialmente Ricardo, Renato e o Gabriel por estarmos aqui e espero que a gente possa fazer uma conversa saudável e que esclareça aos eleitores que tenham alguma dúvida. Candidato, na eleição passada em 2016, da qual você participou e terminou na quarta posição, os dois candidatos que foram para o segundo turno, você e Noraldino, não se posicionaram em relação a quem apoiariam no segundo turno, na época o prefeito Bruno que se elegeu e a candidata Margarida. Juntos você e Noraldino tiveram 92 mil votos, arredondando. Nessa eleição as duas candidatas que terminaram também nessas posições, Sheila e Ione, por enquanto não se posicionaram, a Sheila já disse que a posição pessoal dela é se manter neutra, a candidata Ione deve se manter assim pelo menos até o momento, até amanhã ela vai dar uma definição. Mas juntas elas tiveram um pouco menos de votos, também arredondando cerca de 82 mil, um pouquinho mais, mas um pouquinho mesmo. Como é que você pretende recuperar esses votos dessas candidatas agora no segundo turno, que são votos que você precisa para ultrapassar a candidata Margarida? Nesse cenário que se avizinha de neutralidade entre as duas candidatas? O Ricardo, a pergunta é muito oportuna. Da outra vez, eu não me posicionei, eu fiquei neutro, porque eu tinha certeza que as duas opções seriam muito ruins para o justo fora, porque era a mesma opção. Era a mesma opção. Estão sempre juntos. Estiveram juntos no governo federal, no governo estadual e no governo municipal, só que no municipal ao contrário, MDB-PT. Os outros dois, PT, MDB, PT, MDB. E eles arruinaram Brasília, arruinaram Minas e arruinaram Juiz Fora. Eu, quando o Bruno Siqueira se elegeu, eu vou ter ele no segundo turno, o primeiro eu vou ter ele. Foi a única vez que eu vou ter ele. Eu tinha uma esperança muito grande com a renovação, até mesmo que ele formou engenharia. Eu formei engenharia também. só que, apesar de novo, ele, na primeira administração, fez o que pior existe na política, que é o conchavo. E, na eleição de 2016, quando eu resolvi entrar, exatamente que eu me assustei com aquilo. Uma pessoa nova, que o sonho dele era fazer uma carreira política brilhante. Até então, estava. Mas a gente percebeu que ele não era conhecido a maneira de operar, o modus operandi. Uma pessoa que me decepcionou muito. Eu acho que ele, hoje, junto com o grupo dele, são os maiores adversários de fora. E você pode ter certeza que eles vão estar na outra candidatura. Aliás, já estão. Dois já foram para lá de vez. Antes da eleição, antes da campanha começar. E eles são assim. Eles pensam no poder para eles. Tanto que a prefeitura, hoje, é um fim em si mesma. Você vê que o Bruno abandonou a prefeitura e botou o Almas num fogo danado. Porque, com os secretários ruins que ele tinha, como é que o Almas ia governar? Se tem uma coisa que eu nunca queria estar na minha vida, era na pele do Almas. Está certo? Por quê? Conchava é isso. Então, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui para explicar o que é que eu achava. Conchava é assim. O cara chega perto de você, quer saber qual a vantagem que vai levar. Eu passei quatro anos não fazendo conchava. Sofri. Deixei de atender um monte. Não atendi Bruno. Não atendi Noraldino. Não atendi todos que queriam conchava. Tentei fazer algumas alianças com alguns e vi que eles queriam conchava. Não fiz. As nossas alianças são com as pessoas do bem. Por quê? Eu estou indo para uma eleição, pedir uma procuração para o eleitor, para me responder por ele. Está certo? Eu acho a eleição uma coisa de uma importância enorme. Está certo? Então, eu não vou pedir o voto de qualquer um de vocês se eu não estiver preparado para representar. Está certo? Então, outra vez, eu não era conhecido. Então, não deu tempo. Mas, agora, deu tempo. E eu fico com uma tranquilidade tão grande com isso que eu estou pedindo o voto. Porque eu tenho certeza que, se nós formos eleitos, nós vamos fazer um dos melhores governos de hoje fora. É para marcar história. Entendeu? Porque os últimos oito anos foram os piores da nossa história. Nossa cidade está desvalorizada. Nossa cidade está esburacada. Está suja. Está certo? Além de todos os problemas que o Brasil tem. Mas, nós temos problemas demais que não precisava. Você sabe por que a Empave quebrou? Porque a Cezama não compra da Empave. Compra de um amigo, do presidente da Cezama, que é o braço direito do Bruno. E, olha lá, se é outro candidato ganhar, ele continua. Você acha que não chega esse recado para a gente? Não. O Bruno te apoia. Se você der a Cezama, ele não se fez. Espera aí. Você é candidato de Juiz Fórum, você é candidato de Bruno? O cara adversário de Juiz Fórum, hoje, é o grupo político do Bruno. E no qual a Margarida está inserida. Da outra vez, me falaram... Espera aí, deixa eu responder. Deixa eu responder. Eu pedi um tempinho maior. Senão, eu não consigo. Eu estou cansado demais ultimamente. Então, deixa eu responder. Da outra vez, me falaram uma coisa que eu não acreditei. E foi verdade. O Bruno fez acordo com a Margarida. Para alentar na disputa. Porque tinha um candidato novo, ele não sabia como operar. E sabia que não ia ter conchava. Botou a Margarida. E ela não fez campanha. Tanto que da outra vez, ela teve 59 mil votos. Mil a mais para a deputada. E ele garantiu o apoio dele para ela ser deputada. E vou faltar falar que Margarida é uma boa deputada. Se ela sair de lá, vai fazer falta de Juiz Fórum. Porque ela manda dinheiro para cá. Eles só não sabem usar. Tem um negócio lá no São Damião, um alambrado. Que eles gastaram dinheiro com sei lá com o quê. Que ninguém vai provar. Que tinha que fazer um vestiário. Aí, na hora, não tinha vestiário. Aí pediram o Cido. Aí eu e o Cido, fizemos o vestiário. Porque ia inaugurar um campo só com alambrado. Um alambrado. Falaram que custaram 330 mil. Eu faço qualquer alambrado de campo hoje para 180. Então, tem que entender. E eu acho que o segundo turno fica mais fácil de a gente explicar. Por isso que eu pedi um tema maior. Nós temos uma hora. Gente, Juiz de Fora, ou continua com eles, ou muda com isso. Entendeu? Eu me preparei. Eu estou preparado. Eu sou administrador. Eu comecei do zero. Eu não tinha nada. Eu fiz estágio ganhando meio salário mínimo. E fui fazer CTU. Porque pagava dois salários mínimos. A empresa, na época, chamava Aguiar Ganinho Vilela. E ela quebrou. E nós, hoje, construímos. Você sabe quanto eu gasto por mês comigo? Cinco mil reais. Os outros cinco mil eu gasto no futebol. Como eu não tenho, não estou gastando. Só isso. Eu não tenho carro. O carro que tem lá é da minha mulher. Eu dirigi uma vez esse ano. No dia 31 de março, eu peguei o carro. Fui para o City, era novinho. Eu sou uma pessoa normal. Sou simples. Mas eu venci. Ser rico não é defeito, não. Eu não sou rico. Eu sou rico, sim. Mas eu tenho que ter um capital imenso na minha empresa. Eu gasto 500 mil reais para gerar um emprego. A minha concorrente não juntou um centavo. Sempre ganhou mais do que eu, quando começou. O projeto agora é as alianças do bem contra o esquema. É muito difícil derrotar o sistema. Ataca o agente de tudo quanto é lado. Fala bobagem de tudo quanto é lado. Eu sou assim. Eu não sou nervoso. Eu sou assim. Está certo? Eu estou preparado para governar a gente fora. Não vou terceirizar as funções do prefeito sem administrar, sem controlar informações financeiras. Hoje só gasto cinco horas por semana para manter o controle das informações da resata. Porque se faltar dinheiro, eu tenho que arrumar. Graças a Deus. Não está faltando. Todo mundo está pago. Vai receber dez terceiros em dia. As participações do ano passado. A gente sempre paga no ano seguinte. Só faltam três pessoas. Óbvio que é os que ganham mais. Que eles podem esperar. Administrar é isso, gente. Não dá, às vezes, em uma entrevista. Você explicar o que é administrar. Administrar é resolver um monte de problema todo dia. Bom, Anderson. Eu fico que você começou em tom de desabafo. Aquela hora eu queria pontuar em cima do que você falou. Quando você associa a sua adversária ao grupo político do ex-prefeito Bruno Sequeira. Só para pontuar, eu acho importante a gente lembrar que eles foram adversários nas duas últimas eleições, em 2002 e 2016. E, desde então, na Câmara, o PT, a Margareta, se comportou como oposição ao governo do Bruno. Eu só estou fazendo isso adentro que eu acho importante. Eu entendo quando você associa os dois partidos na esfera nacional, apesar de eles terem rompido a partir do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, indo além também, falando nessas articulações, eu tenho informação que ontem o senhor se reuniu com a candidata Ione Barbosa, a terceira mais votada, e parte dessas conversas passariam por apoios, inclusive apoio para as eleições de 2022. Parece que participou dessa reunião também o pastor Moisés, que poderia estar sendo um apoio do grupo político dele, de grupos evangélicos a uma possível candidatura da Ione. Enfim, em que pé foi essa conversa e qual a negociação para um possível apoio de Ione Barbosa a sua candidatura? A sua pergunta é ótima, porque lá tinham quatro pessoas, o pastor Moisés, que já está me apoiando desde antes, que é o PSD, e é importante falar, o PSD é o partido do Alexandre Calil, que é um empresário em Belo Horizonte, que ganhou a eleição quando foi dar danado, agora derrotou 14 de uma vez só, com 63%. O segundo teve menos de 10%, ou seja, deram chance para o cara administrar, ele sabe administrar e administrou. Entendeu? É o PSD. O PSD tem mais dois senadores. Ainda tem o DEM também no meu grupo. Então, eu tenho o apoio de três senadores. Deve ser uma coisa inédita para o juiz de fora. Está um contato em Brasília garantido. Esse é político. Não pedi nunca ninguém, nem ninguém pediu nada em troca disso. Mesmo porque eu trabalhei para o Rodrigo Pacheco. Eu trabalhei. E o Carlos Viana, o pastor Moisés, me apresentou. Está certo? Em abril do ano passado, eu tive a conversa com a Ione. Ela ia ser candidata vereadora. Almocei com ela. Ela e o filho dela. Eu, ela e o filho dela. Eu falei com ela, você pode escolher o partido que tiver na minha coligação. Você é convidada. Porque você é uma pessoa do bem. E não tem esses conchavos polícias, as coisas tudo. Depois, acabou. Os caminhos foram outros. E ontem eu fui lá. Com a maior clareza. Está certo? De lá não vai sair duas informações. Que é uma só. Porque só tinha pessoas do bem. Eu fui lá, pedi o apoio dela. Você perguntou o que ela pediu? Nada. Não pediu nada. Na hora que eu falei um projeto. Que eu ajustei ao longo da campanha. Eu já ia fazer em 2022. Um projeto. Ela falou, nossa, que beleza. Aí eu falei para ela. Na campanha. Eu vou falar segunda-feira qual que é esse projeto. Independente se ela vai me apoiar. Ela vai tomar sexta-feira no final do dia. Não adianta perguntar antes. Porque o combinado foi isso. Aliás, desses assuntos. Eu fiquei lá uma hora e quinze. É capaz de não ter conversado cinco minutos. Os outros nos conversamos de vida. De família. De pessoas. E é o que a gente sabe viver. Entendeu? Conversa de conchavos. É só político antigo. Ou melhor. Político que faz uma política que não tem funcionado. Está certo? Então, a única pessoa que a gente conversou. E estava a Ione. O marido dela. O Barbosa Júnior. E eu e o Pastor Moisés. E eu acredito que qualquer um dos quatro. Se perguntar, ninguém vai falar nada disso. Porque isso foi conversado. Entendeu? Aí você fala. O que eu pedi para falar? Só os presentes. Eu nem sei o que ela falou. Aí depois que eu contei o vídeo. Eu falei. Você pode falar para a imprensa o seguinte. A reunião estava com essas quatro pessoas. E a decisão dela. Está certo? Que aí é dela. Está certo? É no final de sexta-feira. E eu falei assim. Independente da questão de... Como é que fala? Da questão... Independente da questão da posicionamento dela, político, se ela vai tomar ou não, que eu não sei. Só depois que eu quero falar. Eu pedi o voto deles como pessoas. Porque são pessoas do bem. O voto eu quero, aliás, todos os cidadãos de Jusfora. Seu, 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 todo mundo. O voto. Porque eu vou representar a Jusfora. Eu vou governar para todos. E Jusfora é a nossa cidade. Então, isso, gente, é que tem que entender. Aí você vai me perguntar, por exemplo. Eu vou responder no outro. Eu quero matar esse assunto. Se tiver dúvida, depois eu esclareço. Porque sobre assuntos mesmo, foi muito pequeno. Então, quando eu disse para ela. Isso aqui eu vou anunciar. Está certo? Só segunda-feira? Entendeu? Ah, por nossa. Esse faz parte do meu projeto. Só para entender, Wilson. Esse início é um projeto político para 2022? Como? Você falou que vai anunciar na segunda-feira um projeto para 2022. Não. Um projeto que eu incluí nas minhas diretrizes de plano de governo. Eu ia fazer esse assunto lá para o meio de 2022. Porque eles vão entregar a prefeitura com déficit imenso. Então, se eu falar que eu ia criar uma secretaria. Ou por um administrador que precisa diminuir custos. Vai criar uma secretaria? Qual secretaria, Wilson? Eu só vou falar segunda-feira. Ah, aqui. Deixa eu... Não, espera aí. Deixa eu acabar. Só porque eu preciso fazer um comercial. Você vai ter, Wilson. É só para fazer um intervalo aqui. Senão a gente fica muito... Então, está bom. Atendendo o pedido do Renato, vai ter um intervalo comercial e a gente volta. É. Só para a gente... São 11h19, a gente precisa fazer esse intervalo. A gente volta na sequência com você concluindo essa resposta. E o Gabriel também fazendo questionamentos. Estamos conversando com o candidato Wilson Rezato no projeto Eleições 2020, Voto e Cidadania, aqui no Grupo Solar de Comunicação, ao vivo, na Rádio CBN de Juiz de Fora. Até já. Voltamos, então, nessa entrevista com o candidato do PSB, a prefeitura de Juiz de Fora, o Wilson Rezato, em que interrompia no primeiro bloco, né? No final do primeiro bloco, para que a gente pudesse fazer esse intervalo. Mas, agora, eu peço, candidato, para concluir, então, o seu pensamento que estava fazendo no bloco anterior. Candidato, por favor. Antes de eu concluir o meu pensamento, eu quero frisar o seguinte. Eu votei no Bruno no segundo turno de 2012. Em 2016, não. Porque os dois projetos já estavam visíveis, são iguais. Continuando, o assunto, por exemplo, então, da Ione, e para encerrar, né? Como eu já tinha tido contato com a Ione, antes da campanha conversar, há um ano e meio atrás, claro, eu vou voltar lá. Ela se expressou na campanha, o eleitor entendeu um bom caminho, eu fui lá conversar com ela. Entendeu? Mas, aí você pergunta, o que ela pediu? Nada. Ela pediu para responder no final de sexta-feira. Só isso. E o que eu falei, que eu já ia fazer, ela ficou satisfeita. Que é a única coisa que eu vou acrescentar nas minhas diretrizes. Acrescentar e lembrando, eu vou antecipar essa decisão. E isso eu vou fazer a partir de 1º de janeiro de 2021. Porque eu achava que isso podia esperar. Mas, independente da falta de dinheiro que está na feitura, eu tenho que me virar, mas não posso adiar. Ela tem que começar a incrementar a partir de janeiro de 2021. E, completando também, você vê. A Ione é uma pessoa de família, eu sou de família. Ela mostrou nas outras coisas delas, nas outras propostas, parecidíssimas com as minhas. Eu, pelo menos, não consegui ver quase diferença nenhuma. Então, quer dizer, isso não vai se tratar. Agora, para o futuro, ela não falou nada. Se vai falar sexta-feira, não sei. Mas, ontem, não se falou nada futuro. E, outra coisa, por que eu fui com o pastor Moisés? Eu vou governar para todos. Está certo? Vou governar para todos. E os evangélicos, queiram ou não, tiveram uma certa divisão. Mas, porque a Ione é evangélica. Eu sou católico, eu respeito a religião de todo mundo. A Ione também respeita. Mas, entendeu? Então, o pastor Moisés, é por isso que foi ele. Não tem dúvida, mas por que é o pastor Moisés? Só por isso. Ele já estava comigo. Você tem que pegar um aliado, está certo? Que tem o trânsito dos dois lados. E que, no caso, vai somar. Então, eu quero apoio de todos os esforandos. Por que eu me sinto no direito de pedir o voto de todo mundo? Porque eu vou governar para todos. E é o que eu falei. A Margarida está fazendo um bom trabalho em Brasília. Se nós tirarmos ela de lá, quem vai representar a nós? É um a menos. E a representatividade é fundamental. Você vê, o Gilmar Machado, que é do PT, que foi eleito prefeito em Uberlândia, e depois a Margarida foi chamada, ele ajudou a juiz fora. Está certo? Porque a Margarida virou deputada pela primeira vez, que ela era suplente. Eu não lembro exatamente, João. 2012. Na eleição de 2012. O Gilmar Machado, que é do PT, fez uma administração tão ruim, que ele não foi reeleito, nem se esse foi candidato. Então, ele ajudou juiz de fora. Mas o Uberlândia, ele atrapalhou. Então, esses detalhes, é que a gente tem que pensar. Quem pensa no futuro, quem quer uma cidade de referência, quem quer somar, somos nós. Mas, eu estou preparado para ser prefeito, não vou terceirizar a função de prefeito, porque quem está vindo pedir o voto sou eu. Outro dia, me perguntaram, o segundo turno é muito curto, não, é muito longo. Porque são dois candidatos só. Até domingo, tinha 593. Cheguei a 95. É, 584, é vereador. E 11, prefeito. Como é que você vai andar? Todo mundo que você vai andar, na cidade, tem uma pessoa tratando de assunto diferente. Ou seja, de administração municipal, pouco se conseguiu falar. Entendeu? Agora, é muito claro. O Wilson é o candidato que está preparado, está com vontade de ser prefeito. Posso trabalhar dia e noite, 24 horas, o que for preciso. Mas, nossa, juiz de fora, com o Wilson, vai ser muito diferente do que é. E deixa a margarida lá para a deputada, depois ela ganha outra vez. Deixa ela mandar dinheiro, porque se tirar de lá, vai faltar mais dinheiro ainda do que já está faltando. Administrar é isso, gente. É ver quanto tem de recurso, é o tamanho que você pode gastar. Os que estão entregando, fizeram isso. Para entregar com dívida. Então, quando eu falo que eu não devo, que a minha empresa não deve, é isso. Administrar sim, senão você quebra. A empresa que eu sonhei em pegar o técnico de justificações, ela acabou. Ela não é mais ninguém. Outra coisa importante, que eu posso falar agora só dos últimos quatro anos. Quando eu fui candidato outra vez, a Rezá tinha 475 funcionários. Colaboradores, que eu prefiro falar. Agora tem 405. 70 foi para o espaço, ou seja, a pessoa aposentou ou saiu, nós não reposentamos. Por quê? Porque não está vendendo apartamento. Uma pessoa de fora, a gente vendia um monte de apartamento para pessoas de fora. Ela vai comprar outro lugar. Você chega aqui, a cidade está horrível. E pior que isso, as pessoas estão tristes. Eu acho que agora eu não sei se é a minha resposta. Gabriel. Bom dia, Ricardo, Renato, Wilson, aos ouvintes também da Rádio CBN, Juiz de Fora. Wilson, entre outubro e novembro, em menos de um mês, na verdade, você perdeu 8% da intenção de votos nas pesquisas do Ibope, contratadas pela TV Integração, caindo de 29% para 21%. E o número foi confirmado na eleição do último domingo, inclusive quase culminando na ida da Ione, que a gente já citou aqui, para o segundo turno. Qual foi a avaliação que a sua campanha fez sobre essa queda nesse período? A pessoa pergunta é ótima. A intenção de voto é uma coisa. O voto é hoje. Se você perguntar quantos votos eu e a Margarida tem para o segundo turno, é nenhum. E só vai virar voto a partir das 7 ou 8 horas, que eu não sei se vai mudar o horário, do dia 29. É outra eleição. Se você perguntar quantos votos o Wilson tem hoje, nenhum. E eu posso te afirmar quantos votos a Margarida tem, nenhum. Então, está zero a zero. Está certo? Intenção de voto é outra coisa. Porque a intenção de voto mede naquele momento, pelos fatores do momento. Eu, no último mês, fui atacado por um monte de coisas que eu não sou. Por um monte de coisas que são administrativas. Aí você, às vezes, responde, a pessoa não entende. Não é o repórter, não. A pessoa que está ouvindo. A gente tem que falar para o eleitor. Entendeu? E não há hora muito misturada. Quer dizer, 11 candidatos. É muita gente. E é importante saber, não é que eu discorte pesquisa, não. Pesquisa é para estratégia de campanha. Se você falar, se você falar, que os votos meus foram para a Ione, é até mais razoável que a proposta mais parecida que tinha. Mas quem fez os votos migrar não foi a Ione. Foi a campanha suicida da Cheira e companhia. Agora, nesse caso, eu acho que o maior problema foi o jeito que a Cheira fez. Aquele negócio de além não ficar em lugar nenhum que ganha, eu não sei para quem vai pedir voto. Está certo? Saiu com 30% de intenção. Quantos ela teve? 10%. Ela perdeu. Entre a intenção e o voto. Mas ela perdeu como pessoa. Mas se ela quiser votar em mim, eu fui feliz. Ela e o Charles, todo mundo. Perdeu ela, perdeu o Charles, perdeu o pai dele, que não ganhou para o vereador. Foi eleito outro. Ou seja, campanha é um processo. Você vai falar que a estratégia de Deus é vitoriosa? Foi a mais desastrada de todos. Me prejudicou? Muito. Eu respondi? Não. Porque eu não vim aqui para agredir ninguém. Mas você não vê erros da própria campanha, por exemplo, Wilson? Erros de campanha? Todos nós estamos expostos a ter. Porque é campanha. Se eu soubesse fazer tudo certo, eu era Deus. Eu sou administrador. Não sou candidato a Deus nem ninguém. Jesus Cristo foi a melhor pessoa do mundo e morreu na cruz. Ou você conhece alguém que foi melhor que Jesus Cristo? Aliás, você conhece? Não, porque nós não estamos nessa idade toda. É do tempo que se fala. E eu não conheço. Eu conheço um pouco do que você ia falar de Jesus Cristo, de Gandhi, de pessoas, por exemplo. Mas existiu o Stalin. O ditador mais suicida da Rússia, matando o próprio povo. Existiu o Hitler, matando os outros. Entendeu? Então, essas coisas pessoais, elas são mais difíceis. Porque a campanha é para mostrar, de prefeito, de vereador para legislar, é para falar quem está mais preparado para o juiz de fora para administrar ou quem está menos. Então, por exemplo, eu não vou falar que a Margarida não está preparada. Só que ela vem toda hora pedir o voto para a deputada. Eu dei procuração para ela? Não, dei para a outra. O outro está lá, nunca pediu. Para trocar de lugar. Nem votar em mim, vota. Mas, porque está em Belo Horizonte. Está certo? Perdi o voto, eu fiquei triste. Mas, preste atenção. Então, quando eu venho aqui pedir o voto, todos vocês estão trabalhando? Eu estou dizendo isso. Eu tenho tempo, entendo que estou preparado. E quero ser prefeito para fazer a juiz de fora melhor. Ah, a Margarida quer também. Está bom, mas ela é deputada, cumpre a parte dela lá. Se depois ela quiser ser prefeita, descansa dois anos e volta. Daqui a quatro anos tem outra eleição. Voltamos em três minutos com o candidato Wilson Rezato, sendo entrevistado aqui na CBN Juiz de Fora. Até já. Voltamos na CBN Juiz de Fora, ao vivo, 91.3 FM, com entrevista com o candidato Wilson Rezato, do PSB, que eu reitero que ela será exibida na íntegra, para quem não acompanhou do início até agora, nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, ainda nesta quinta-feira. Renato Salles, você tem uma pergunta, por favor, Renato. Wilson, na sua última fala, você terminou dizendo que se sentia mais preparado que a sua adversária. Então, a partir disso, eu queria pegar um exemplo concreto e factível. A gente tem na cidade, no momento, um crescimento dos índices da pandemia. Você, como prefeito, Wilson, se necessário, você teria... Como você combateria esse crescimento? Eu optarei por um novo fechamento de comércio e serviços? Enfim, como lidar com esses números crescentes, que voltam a se aproximar do pico da pandemia que a gente teve no primeiro semestre? Renato, você perdeu, vou falar algumas coisas, ele vai gostar não, mas tudo bem. Administrar é cuidar dos problemas a cada dia. Eu estou preparado para fazer, em relação à pandemia, o melhor que for possível, dentro de respeitar todas as medidas de proteção à saúde do ser humano, porque a saúde é a primeira coisa que a pessoa tem, precisa estar cuidado. Então, sobre saúde, eu pergunto para os médicos. Agora, sobre a parte administrativa, eu que vou tomar as decisões. Mas eu vou tomar lá. E se chegar lá, se Deus quiser, arrumarem uma vacina, igual eles arrumam na internet. Aperta o botão, todo mundo está vacinado. Não estou dizendo que isso é viável, não. Mas, entendeu? Então, e corrigindo uma coisa que você falou, assim, pelo que eu entendi, tá? Desculpa. Eu não disse que eu estou mais preparado que a Margarida. Eu falei que eu estou preparado para ser prefeito, e ela é deputada. O mais, se eu não ganhar, nunca ninguém vai saber, porque eu não vou ser mais candidato. Está certo? E ela, só daqui a quatro anos, vai poder dizer. O que é que essa é corte? Você falou que você não ganhar, agora não será mais... Não, não sou, não. Eu sou candidato a prefeito de história, eu não quero carreira política. Política, para mim, é para ajudar o próximo. Como que eu posso ajudar o próximo? Com o meu conhecimento, com o meu aprendizado, com os meus 42 anos de administração, a Resafo começou do zero. Entendeu? De vez em quando, eu falo assim, Oh, você vai pôr isso na declaração... Gente, declaração de pôr de renda, o mundo tem que fazer. Se alguém põe coisa diferente, é porque está enganando. Entendeu? E eu expliquei para você naquela hora. O patrimônio é para ter o emprego. Se você não tiver o patrimônio, como é que você vai financiar? Como é que você vai pagar o cara? Está certo? O que importa é quanto cada um gasta. Então, é isso que eu fico nobre. E por isso eu sou candidato. Entendeu? Eu consegui, junto com o Vinícius, todos os meus aliados lá, e os nossos colaboradores, que é o que a gente faz reunião, a gente faz reunião com eles. Sim, de três em três meses. Até crítica de fazer isso, fazer churrasco. Eu recebi na campanha. Que bom a gente poder, de três em três meses, a empresa investe duas horas do trabalho deles. Está certo? Para todo mundo, vai para lá para a gente falar 15 minutos. E depois se confraterniza. Ou seja, na Rezato, todos se encontram, todos se realizam, conversam com seus problemas. Ninguém fica sem receber nada. Mas isso é obrigação. Nós tínhamos, igual falei, 475. Que era o que nós dava conta. Com a dificuldade econômica dos últimos quatro anos, nós temos 405. Eu não posso pôr ninguém, se eu não tiver dinheiro para pagar. Porque eu tenho que vender o serviço dele. E um apartamento, se você souber o quanto é de coisas ali, é uma imensidão. Está certo? Então, às vezes, a pergunta é muito, quando não tem tempo para explicar igual eu tenho aqui, às vezes, a gente não consegue. Mas administrar todos os dias. A pandemia, por exemplo, ontem morreu um filho de um amigo meu, que foi para São Paulo, morreu. A notícia triste de ontem foi péssima. Está certo? E a forma de administrar é daquele momento. Está certo? Agora, eu falei da saúde, não falei? Mas, se a pessoa não trabalhar, ela vai receber dinheiro de onde? Entendeu? Agora, por exemplo, o governo já deve ter imprimido aí. Imprimido, que a gente fala, não quer dizer que é o papel ou a moeda. Ele já deve ter imprimido um bilhão. Um bilhão. Bilhões. Sei lá, 800 bilhões. Isso é dívida para nós pagamos na frente. Porque o governo é nosso, é todos. Por exemplo, se eu assumir a prefeitura, não é eu que tenho que pagar 150 milhões, não. É você, 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 você. Todos nós. A cidade é nossa, gente. Ela não é de uma pessoa. Então, quando a gente escolhe ser o representante, a gente fala assim, tem que ser a pessoa que está com mais preparo, mais tempo e que pode formar uma equipe de pessoas que pensam diferente do que tem. Ninguém muda. Nada fazendo a mesma coisa. Hoje nós temos dois projetos para o Juiz de Fora. O da mudança e o da continuidade. Você perguntou isso. Vai ver lá, desde os oito governos Bruno, oito anos de governo Bruno, quantos secretários que eram pessoas ligadas ao PT? Não tem nada contra o partido, não. Só nunca votei nele. Entendeu? Nunca. Então, gente, o que importa é isso. Entendeu? A gente está apresentando uma alternativa. E com a visão única de política para ajudar o próximo. Onde eu posso ajudar o próximo? Administrando os recursos da área da prefeitura de Juiz de Fora, melhor do que estão sendo administrados. Que é o que eu sei fazer. Então, por isso eu posso dizer que eu estou preparado. E estou com tempo. Na saúde, Luiz, você disse que escutaria os profissionais da área, os médicos. Com relação, você já tem um nome para a Secretaria de Saúde? Eu digo isso porque eu ouvi falar da possibilidade do próprio pastor Moisés, que já teria sido citado aqui, ocupar essa função. É importante eu falar aqui. Vou repetir pela última vez, se Deus quiser. Não vai me perguntar outra vez, não. A gente não faz conchavo. Essas coisas não discutem antes. Vão agregando pessoas, grupos. O pastor Moisés é um ótimo médico. O Antônio Guiá é um ótimo médico. Mas quantos ótimos médicos tem em Juiz de Fora? Entendeu? Essa área não vai ser eu. É eles que vão sentar e ver qual. A segurança já está definida. O nosso CEL foi convidado para ser secretário. Se eu viesse ganhar, porque é uma área que eu não domino. E ele tem 30 anos de experiência. E novo. Eu falei, você está muito novo para você parar. Ele é 10 anos mais novo que eu. Tem que arrumar serviço para você. E aí depois ficou combinado que ele poderia ser visto. Chamou. Aí não. Ele já foi convocado. Ele já estava no grupo. E olha só. São duas funções e um salário só. Olha a economia que eu já fiz. Entendeu? Então, a economia é isso. É assim que administra. Reduzindo custos. Está certo? E põe quem sabe fazer. Juiz de Fora já teve um secretário de segurança. Com o currículo do nosso CEL. Não. Porque na hora de você escalar, você tem que ver o currículo. Agora, se ele vai dar certo, eu tenho 100% de certeza que vai. Porque dos que passou e desde que criaram a secretaria, nenhum tinha o currículo dele. E é uma área que eu te falo. Mas de outra coisa. Ele vai ser da ordem em segurança. Porque a cidade está desordenada. Em termos... As pessoas estão ocupando lugares indevidamente. Mas isso aí é... Isso é administrativo. Uma coisa de cada vez. Então, com a pandemia, a mesma coisa. Se eu ganhar a eleição, no dia 28 de dezembro, você pode me perguntar o que eu vou fazer a partir de primeiro que eu vou te falar. Porque eu não vou deixar a decisão para tomar na última hora, não. E eu vou tomar a decisão. Wilson, em relação à educação, a Margarida ontem, ao ser questionada sobre como procederir em relação à rede municipal de ensino, ela disse que não conseguiria imaginar a volta das aulas sem uma vacina, sem uma política de imunização. Eu gostaria de saber o que você pensa exatamente sobre esse assunto. Olha, sobre a parte de saúde, eu já respondi, mas vou só frisar aqui. A educação, para mim, é o seguinte. Eu sempre estudei em escola pública. No grupo em grejinha, que eu tinha que andar 5 km a pé. Depois estudei no Polivalente Benfica, o ginásio. Quando ele inaugurou, entendeu? O Polivalente Benfica tem 49 anos. Eu entrei lá com 10 anos. Eu estou com 59. Um colégio excelente, quando ele inaugurou. Muito bom. Devia ser, na época, um dos melhores da história. Aí você pergunta qual é o regime político. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com que funcionava. Eu fui lá outro dia tirar umas fotos. Deu pena. Deu pena de ver. Da certa, eu falei, puxa vida, eu que inaugurei aqui. Aprendi tanto. Decidi fazer CTU. CTU é público. Engenharia é pública. Está certo? Então, estudei 16 anos e não paguei por isso. Eu sei o quanto a importância da educação na vida das pessoas. Então, nós vamos fazer primeiro o quê? Toda criança que precisar de creche, vai ter creche. Ponto. É um dos problemas de cada vez. A escola, o colégio, vai ter banheiro adaptado. Tem um monte que não fez. Como pessoa, eu fiz alguns. Tem professor de cadeira que não tinha onde ir. Alunos, oito, dez. Está certo? Aí vamos falar o quê? Isso está bom? E eu não concordo. A escola tem que estar integrada. A comunidade, que é um espaço, normalmente, ela é bem centralizada. Alguns não, mas a maioria são. Então, é o lugar da comunidade encontrar no final de semana, fazer alguma coisa social. Trabalhos de artesanato, essas coisas todas. Ou seja, a escola tem que ser integrada à comunidade. Aliás, ela é para isso, porque a educação não é só matemática, português, geografia e história. A educação toda. O que é a educação? É a preparação do ser humano para uma vida melhor. Está certo? Quem tem dinheiro tem que pagar mesmo. Entendeu? Esse negócio de tudo para todos, estou fora. Aliás, eu não quero que ninguém que tenha dinheiro receba benefício público. Agora, quem precisar de um pouco, vai ter um pouco. Quem precisar de mais, vai ter mais. Então, administrar é isso. É primeiro, fazer um cadastro social bem feito. Porque, se o recurso é pequeno, eu tenho que saber onde mandá-lo. Eu vou fazer um cadastro social joia. Provavelmente vai ter dois degraus. É aquele que precisa mais e o que precisa pouco. Está certo? Agora, a cidade não tem banheiro público. O que tem está fechado. Agora, por exemplo, eu tenho minha condição financeira hoje. Se eu tiver que pagar lá um real ou dois para mim, eu tenho que pagar um. Porque, senão, eu não vou poder fornecer para o outro. Entendeu? Então, o dinheiro dos impostos tem que ser investido nos que precisam. Aliás, essa é a fundamental ideia dos impostos. Vocês acham que alguém gosta de pagar imposto? Não. Quando a pessoa se dispõe a pagar imposto, é porque ela está se dispondo a ter uma igualdade maior de oportunidade entre as pessoas. Agora, a forma de fazer tem que ser a forma que funciona. Eu vou tentar otimizar essa reta final aqui, porque eu preciso chamar o último intervalo. E tem as considerações finais que eu gostaria de conceder alguns minutos também, para que você o fizesse aos ouvintes e aos eleitores especial. Gabriel, eu vou fazer uma pergunta. Eu só gostaria que o Wilson dissesse especificamente sobre a volta das aulas da rede municipal, que você não falou, Wilson. Tá. Então, eu vou falar o seguinte. Que dia é para voltar as aulas mesmo? As aulas estão suspensas até o momento das aulas presenciais. Não, o que dia é para voltar? Porque o senhor me perguntou sobre a volta. Não há previsão justamente por conta da pandemia. Pode ter certeza que, a partir de 1º de janeiro, se eu for eleito, vai ser tomada a decisão mais sensata. Essas coisas não pode falar. Eu nem eleito fui. Qualquer coisa que você falar disso é promessa. E o que eu estou prometendo para você, é que eu vou administrar da melhor forma possível de ir de fora. Da forma mais saudável. A saúde, em primeiro lugar. A educação, juntos. Saúde e educação. Como é que eu digo? Saúde e educação para todos. Esse é para todos. Não pode faltar para ninguém. Agora, o que eu queria que fosse para todos? Emprego e renda digna. Nós temos. Eu falei que na resata perdeu 70. A empresa que eu fui hoje de manhã, ela tinha 200. Sabe quanto ela tem? 40. Esse é o resultado, gente. A administração pública tem que somar. Ela não pode ficar só para o secretário pegar dinheiro. Para um amigo, para o outro, é o conchavo. A origem do problema é o conchavo. Eu não tenho esse problema de origem. Você me perguntou se é o secretário de saúde. Isso não é hora de falar, não. O que eu quero mesmo agora é que vote 40. Vamos fazer o último intervalo. Então, a gente volta para a reta final com essa entrevista com o candidato Wilson Rezato, do PSB. Até já. Voltamos a conversar com o candidato do PSB, a prefeitura de Juiz de Fora, Wilson Rezato, nessa entrevista que encerra, então, essa série do segundo turno com os dois candidatos nesse segundo turno, nessa etapa da eleição. Candidato, o senhor disse agora há pouco a seguinte frase. Eu vou dizer algumas coisas que você não vai gostar. E eu vou pegar essa frase para lhe perguntar da seguinte forma. O senhor está preparado para tomar medidas impopulares, se necessário? E o senhor está preparado para tomar medidas, inclusive contra o seu setor, que seria a construção civil, também, se necessário? Sim. Deixa eu te explicar. E contra o meu setor. Se eu tomar qualquer medida, mas contra, quebra todo mundo. Então, eu vou responder por isso que eu estou dentro. Está certo? Porque o que tem de gente pequena, que já quebrou, é enorme. E no comércio, muito pior. Quando começou os problemas, nós tínhamos 2 mil imóveis à venda, ou aluguel, e, vamos supor, 200 lojas fechadas. Fechadas, sim, porque não tinha nada. Agora, temos muito mais que o triplo. Então, se tomar a medida para quebrar os outros, eu não vou tomar, não. Na parte que depender de mim. Agora, eu não sou médico. Então, é o que eu falei. Cada um, nas funções certas, para dar as informações certas, para a gente tomar a decisão menos traumática. Entendeu? Você está satisfeito de estar de máscara? Não. Mas tem que fazer. Eu tive Covid, mas estou satisfeito de ter tido? Não. Eu queria que ninguém te vesse. Eu não tive problema nenhum. Mas, entendeu? Essas coisas imponderáveis, as coisas da vida, elas vão acontecendo. Aos administradores, cabe estar preparados para tomar a melhor decisão quando é a favor, ou a menos pior quando é contra. É esse equilíbrio e preparo que eu estou dizendo que eu tenho. Entendeu? Eu, se eu falar que, se você falar que se eu te der 20 reais aqui agora, você vai gerar 10 empregos, te dou. Eu não tenho aqui nenhuma ouviníssima empréstica, que eu vim sem a carteira. Entendeu? Se você falar que se eu te der 100 reais, você vai gerar 5 empregos, eu te dou. Eu estou disposto a gastar com vocês aqui hoje 10 mil reais. Se algum de vocês falar que vai gerar mais, você vai gerar 10 empregos. O que as pessoas precisam é de trabalho digno e renda digna. A vida começa ali. Entendeu? Eu entendo que os programas sociais existem, nós vamos fazer todos o que for preciso. Por quê? A atenção social é fundamental. Ninguém vai levantar da sarjeta puxando o próprio cabelo. Está certo? Perto de mim existem pessoas que já trabalharam nisso, entendem nisso. Então, o trabalho de campanha é procurando agregar as pessoas que podem fazer isso. Agora, qual função que a pessoa vai ocupar depois? Aquela da conta. Entendeu? Agora, eu posso ter um amigo que é bom de serviço também. Ou será que eu só tenho que ter amigo ruim de serviço? Quando eu falo medidas contra o seu setor, por exemplo, você colocar prédios, subir prédios no Poço Rico, por exemplo, onde tem imóveis ali históricos, tem incomodado aquela população naquela região que já vive com outros problemas, com a droga e outros problemas que tem ali. Quando eu digo tomar medidas de evitar esse tipo de construção, é nesse sentido que eu estou falando. É, Renato, eu acho que você fez uma convulsãozinha aí. Mas vamos esclarecer. O prefeito não faz nada sozinho, não. Ele tem que mandar a lei para a Câmara, aprovar e tudo. Os vereadores já foram eleitos. A população já decidiu a Câmara. Entendeu? Qualquer proposta que você for fazer, ou ela é mais convincente ou menos convincente. Mas as nossas propostas, elas têm que ser bem fundamentadas. Então, não é um assunto específico. Agora, por outro lado, não adianta só fazer lei. Nós temos a lei que começou a ser elaborada em 98, que eu participei. Foi aprovada em 2000, que eu já disse outras vezes, que é a lei de prazo. O que é prazo? É porque você cria uma legislação e tem um monte de exigências. O cidadão que quer trabalhar, ele quer estar dentro da lei. É isso. Depois que decidir a lei, não cabe a ele dizer se ela está boa ou está ruim. Ele tem que se enquadrar. Então, existe uma lei de prazo, dando o tempo que a prefeitura tem para dar as respostas aos cidadãos, aos contribuintes, a todo mundo. E essa lei de prazo não é cumprida. Então, quando eu falo que eu vou agilizar, não é que eu vou rasgar um monte de lei, não. Vou cumprir a lei. Só que no prazo previsto na outra lei. Eu preciso te dar uns dois minutos aí para as considerações finais, candidato. Por favor. Eu continuo falando? Pode estar olhando a câmera ali. Bom, caro ouvinte, obrigado pela paciência, está certo? E o que eu queria dizer é o seguinte, obrigado também à CBN, com toda a sua equipe, Gabriel, Renato, Ricardo e todos aí que estão se trabalhando, que eu não sei o nome de todos. Conheço só o Paulo César ali, que é mais antigo. Obrigado, Vinícius, também que está aqui, o Daniel que está tirando foto. Obrigado a todos vocês, mas obrigado a todos os cidadãos de Juiz de Fora, por eu ter tido a oportunidade de me lançar candidato e me apresentar com o meu trabalho, com o que eu sei fazer. Então, isso é muito importante. E por isso é que eu peço, para nós fazermos de Juiz de Fora, uma cidade referência para Minas e para o Brasil. Me dê a oportunidade de ser prefeito. É esse voto que se ele me der, que eu vou honrar. E esse voto é 40. Aperte 40. Confirma, porque você vai ver algo que nós vamos fazer de maneira tão dedicada, trabalhando todos os dias dos quatro anos próximos, de janeiro de 2021 a dezembro de 2024. Esse é o meu compromisso. É com o Juiz de Fora, governar para todos. O Juiz de Fora é a nossa cidade, de todos nós, indistintamente. A eleição decide quem vai fazer, mas a gente não pode desprezar quem votou ao contrário de você. E eu não vou desprezar nenhuma pessoa da cidade, porque eu vou governar para todos. Mas vamos terminar o mandato, se Deus quiser, em dezembro de 2024, com uma Juiz de Fora, referência de Minas e do Brasil. Obrigado, candidato Wilson Rezato, do PSB, Renato, Gabriel também, a você em especial ouvinte da CBN. Com o candidato Wilson Rezato, encerramos essa fase de entrevistas com os dois candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Nosso próximo compromisso, nesse segundo turno, será com o debate próximo dia 26 de novembro, às 7h30 da noite, no horário alternativo para a rádio, mas que terá transmissão também através das redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, em parceria com a Unicademia. Na íntegra, você que não acompanhou aqui essa entrevista com o Wilson Rezato, terá a oportunidade, ainda hoje, nessa quinta-feira, de acompanhar através das redes sociais, também do Grupo Solar de Comunicação, no site da Tribuna de Minas, você terá acesso a essa entrevista. Obrigado a todos, obrigado, candidato, entrevistados, ouvintes também. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho